Neste Natal, aproveite as promoções da Rarial. Em Novembro e Dezembro, deixemos os preços em todos os móveis e sofás, com descontos até 40%. Todos os artigos de textos e lares para cama, mesa e bem-no. Aproveite já os descontos de até 40% em toda a gama de sofás e móveis. Textil Rarial, Avenida da Ramada 25, Burguens, Santo Tirso. Estrada Nacional Santo Tirso Guimarães, junto ao Restorante Ramada. Textil Rarial, abertos também ao sábado todo o dia. Visite-nos também em www.textilrarial.com Quase seis anos depois do lançamento da Primeira Pedra, a Igreja e Centro Pastoral de Santiago de Antas, em Vila Nova de Famalicão, vão ser inaugurados pelas 15 horas do dia 27 de novembro, com a presença do Arcebispo Primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga. É uma cerimónia de morada, mas é uma cerimónia também toda cheia de simbolismos. E a sagração do altar é aquela que mais, digamos assim, envolve a celebração e a sagração da Igreja. Portanto, vai ser ungido com óleo, depois vamos pôr um braseiro em cima do altar, que significa precisamente a presença de Cristo recitado com o seu sacrifício, que se renova, e o incenso como o perfume das boas ações e do culto que a Igreja e a Assembleia Cristã presta ao Senhor. De linhas modernas, ampla e arrojada, a Igreja vai responder a uma necessidade antiga da paróquia, que há muito deixou de ter capacidade para acolher os fiéis. Desde há muitos, há várias décadas que esta obra é necessária. A Igreja é bonita, a Igreja é antiga, românica, tem sua arquitetura e tem sua história, tem também a história de muitos antepassados, mas era insuficiente. Quando havia, por exemplo, um funeral, a comunidade cristã não podia estar presente, ficavam todos cá fora na rua. De maneira que era urgente, de facto, que uma comunidade católica e crente prestasse também a sua homenagem aos falecidos, e também nos momentos mais festivos, por exemplo, há primeiras comunhões, carismas, etc. Não tínhamos espaço, ficava tudo na rua. O projeto do Centro Religioso de Santiago de Entas surgiu há cerca de oito anos. A partir do momento que percebemos que o enquadramento da Igreja Antiga classificada era extremamente pesado, portanto, nós tínhamos uma responsabilidade extra em construir aqui ao lado de um edifício classificado. Nesse sentido, aquilo que desenvolvemos foi algo completamente em contraste e antagónico com aquilo que tinha o terreno implantado. Portanto, sendo esta pré-existência algo de valor para a nossa cidade, aquilo que nós tentámos fazer foi não ofuscar, foi desenvolvido algum estudo dos ícones da paróquia, daquilo que era, de ponto de vista religioso, valioso para Santiago de Entas, e foi vertido sobre uma obra que, sendo Santiago o padroeiro desta paróquia, assumimos por aí o nosso ponto de partida. E, estando ele presente, isto tem a ver com a religião e as passagens da Bíblia, estando ele presente na última ceia de Cristo, assumimos o cálice, seria esta forma oval, portanto, em representação da forma oval da Igreja, os arneios são a coroa de Cristo, portanto, existem aqui uma data de indícios e de ícones, que têm a ver com passagens da Bíblia, que foram adoçados a este projeto. A conclusão das obras foi assinalada com uma visita ao Centro Religioso na tarde desta segunda-feira, 21 de novembro. Vamos ter mais assistência religiosa, melhores condições para fazermos o culto divino e melhor atendimento à população. Muita coisa vai mudar e, de modo particular, embaixo nós temos mais salas de catequese e temos também o centro pastoral, que é precisamente para a formação cristã da população aqui de Antas e de outros movimentos que possam requerer também estes espaços. Tanto o parco como o arquiteto, consideram que a maioria das pessoas vai gostar deste novo espaço. A maioria da gente acha esta igreja espetacular. Se diz, esta igreja agora parece um encanto e encontra a igreja bonita e as pessoas que vêm também de outras paróquias acham a igreja muito bonita, muito atraente e com certeza é um lugar espetacular para eles e também para nós. Eu creio que a crítica é positiva e dilui-se sobre os gostos da maior parte das pessoas. É uma responsabilidade superior projetar para tanta gente, ainda para mais estar aqui inserido num contexto religioso. Portanto, só posso dizer que, na minha opinião, temos o dever cumprido e resta deixar a obra para a sua utilidade pública. A empreitada está orçada em 3 milhões e 200 mil euros. Só os IVA foram 588 mil, que depois foram reembolsáveis. Paga não está, mas fizemos grande esforço. A comunidade paroquial foi generosa. Conseguimos arranjar cerca de 1 milhão e 300 mil em donativos da paróquia. Tivemos também um grande subsídio da Câmara Municipal, que agradecemos, cerca de 230 mil. E temos que pagar agora, a longo prazo, os empréstimos que fizemos dos bancos, dentro daquele plano de Jéssica, que não tem juros, mas temos que indemnizar o capital. São cerca de 600 mil de Jéssica e 600 mil do Banco do BPI. Entre o apoio fornecido à paróquia e intervenção feita na requalificação urbanística, a Câmara Municipal investiu mais de 800 mil euros. Aproveito para, na pessoa do Padre Agostinho, felicitar o trabalho que esta mesma comunidade paroquial fez ao longo dos anos, e foram vários, para que conseguisse chegar a este magnífico resultado, que hoje, estou certo, é por todos visível. A Câmara Municipal fez a sua parte, não só fez a sua parte no apoio financeiro, para que a comunidade paroquial pudesse erigir a Igreja e toda a dimensão religiosa, assim como o logradouro que integra a comunidade paroquial, mas também os arranjos urbanísticos que fizemos no contexto da Igreja Românica, permitindo que hoje tivéssemos aqui um verdadeiro conjunto, um complexo feito de uma forma harmoniosa entre o passado e o presente, com a construção do Parque da Devesa, reclamava que esta zona alta, digamos assim, da cidade, tivesse uma intervenção, uma requalificação urbanística, por forma a que o património da Igreja Românica fosse preservado, mas para que se criasse aqui uma tal centralidade, uma nova área, que agrega, que federa, que permite fazer o conjunto entre a história, o passado e o presente? Isto já esperávamos, desde a apresentação do projeto, era isto que nós esperávamos, e eu já dizia nessa altura, quando chegasse ao fim, nós estávamos sempre mais ricos, embora não estejamos ainda na totalidade satisfeitos, ainda temos outras, queremos mais, não é? Ainda não estamos de barriga cheia, se assim se pode dizer, mas temos aqui uma obra bem enquadrada com as duas igrejas, a moderna e a mais antiga, e é de louvar todos os paroquianos que contribuíram para esta obra. Recorde-se que durante a realização dos trabalhos, foi descoberta uma antiga necrópole com cerca de 74 sepulturas.